E aí meu amigo Juário, nós aqui no Mato Grossão aí ó, arrochando aí na plantio do algodão, um colega lá, estamos aqui no pequenininho. O rapazinho, como se diz a galera aqui, tá aí o tamanhozinho do moleque. A DPzinha aí, a pequenininha, aí ela tá com 31 linhas, espaçamento 90, tá rochando aqui. Olha o tempão lá pro fundo lá, tempo mais bonito, graças a Deus tá chovendo agora. Ó, tem outro colega lá embaixo lá ó, que ela é pequenininha, que ela tá com 17 linhas só, ela é 35 de sorte, espaçamento 45, simbora, até às 7 horas hoje. Pra você desistir é fácil. Agora, a dor da desistência, ela dura pra sempre. Quando você quiser desistir de qualquer coisa, lembre que você vai ter que lidar com isso o resto da sua vida. As vezes é difícil você seguir em frente. As vezes é difícil você dar aquele passo adicional. As vezes é difícil você acordar de manhã cedo e conseguir vencer mais uma vez. Mas lembre-se a dor do fracasso de desistir. Ela permanece. A dor de fazer aquilo uma vez só a vez. E quanto mais você fizer, mais forte você fica. Vencedores são pessoas que se sentem mal de vez em quando. Que se sentem sem vontade. Mas que conseguem passar acima desta barreira emocional. E continuar a luta em frente, regrupa, refoca.